Ah é? É o que? Lá em cima podia dar agora Nós trouxemos por isso Compramos Ah tá Tá bom então para Obrigado Vai dar outra vez deixar Lá em cima Favão Fala pra ele assim Não dá Não pode dar para o pavão? O homem não quer que dá